Como eu poderia imaginar que a minha felicidade ia durar tão pouco? Fernanda teve sua vida destruída. Como eu vou seguir a minha vida sem você? Do crime, uma única pista. Vou atrás de quem me causou tanto mal. No coração, apenas um desejo. Ou faço justiça, ou morro tentando. Você quer acabar com esse maldito que te machucou? Pare ou eu atiro! Mas no caminho, você vai se destruir também. A Desalmada. Ela está viva! Dia 4 de julho, às 6 horas. Prometi a mim mesma ser forte e não permitir que me machuquem nunca mais. A nova novela da tarde, do SBT.